E aí galera, tudo certo? Vamos trazer as personalizações novas do nosso All-Star. Vou começar aqui pelo... Boné de Prata. Mascote zumbi de diamante, legal pra caramba. Cabeça de pele de porco, de ouro. Número 1 de diamante. Guaxinim real. Cabeça de bola de futebol de diamante. Cabeça de pneu de prata. Capacite de ciclista de prata. Capacite futurista de miolobol de diamante. Gaiola segura de prata. Z púrpura real. Galocha de ouro. Monstro mascote de prata. Luva de golfo de ouro. Viseira colorida de ouro. Chapéu de golfo maneiro de ouro. Bom, vamos para os acessórios agora. Começa com óculos de beisebol real. O tapa-olho de boliche de diamante. Óculos de boxe de ouro. Óculos enenosos de prata. Tapa-olho de disco de diamante. Tapa-olho protetor de ouro. Olhos de cone de ouro. Arte de fã de prata. Óculos de esqui de prata. Óculos de bola de futebol de diamante. Tapa-olho de carne de porco de diamante. Sola de chuteira real. Óculos de natação de prata. Alvo real. Muito legal. Óculos de prata. E óculos escuros com limpador de prata. Bom, uns pelos no rosto dele. Vamos ver. Cadê? Começa aqui ó. Bola de futebol americano de diamante. Bola. Valeu só uma bola isso aí. Bigarfo de diamante. É um café culinho. Cheia real. Pino de golfe real. Pino de golfe real. Costeletas de diamante. Estrela de diamante. Umas armas. Ele tem já ouro, né? Que é a ostentação. E só. É isso aí galera. Esse foi o nosso querido All Star. Se vocês gostaram, largam o joinha. Largam o favorito. Esqueça de se inscrever no nosso canal. Se possível, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Valeu? Falou!